Música Vem rodar no meu terreiro, põe o zê Vem soltar fitas na seca Vem tacar fogo no mundo Violento, pai do sapoador, violento Vem rodar no meu terreiro, põe o zê Vem soltar fitas na seca Vem tacar fogo no mundo Violento, pai do sapoador, violento Vem rodar no meu terreiro, põe o zê Vem soltar fitas na seca Vem rodar no meu terreiro, põe o zê Vem rodar no meu terreiro, põe o zê Vem soltar fitas na seca Eu fico aqui esperando outro batuque Uma mulher com dois olhos de truvão Eu fico aqui esperando outro batuque Uma mulher com dois olhos de trovão Ela mergulhou Cadê? Cigarro, vai com mais um trago Estrecerá na dorada de verão Os retirantes já cruzaram o meu mundo Eu fico aqui esperando outro batuque Uma mulher com dois olhos de trovão Eu fico aqui esperando outro batuque Uma mulher com dois olhos de trovão Ela mergulhou 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 Tomei, macho Eh, 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 quanto dia nascer e morrer Eh, 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 quanto dia nascer e morrer Cadê o boi? Volta, boi, boi Cadê o boi? Volta, boi, boi Cadê o boi? Volta, boi, boi, boi Cadê o boi? Volta, boi, 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 boi Tchau.